Essa mão tá uma merda. Precisamos comprar outro daco. Pensamentos positivos que não... Ah, esquece a Triton. Ah sim, tem certas coisas da vida que a gente não pode fazer nada, né? O cara começou a... Alphazeta? 2.000 anos depois. Tá bom. Tudo bem. Tá bom. Eu vou terminar toda a carreira desse cara. Ba-da-ba-bum-pow. Não, ele não pode negar. Ele só nega ativação. Ele só nega ativação, cara. Verdade. Caralho, ele só nega ativação. Ele só nega ativação. Ele não é nega ativação de efeito. Oh, caralho. Oh, caralho. Tchau.